Preste bem atenção no que eu vou te falar agora. Nenhum homem suporta este tipo de desprezo. Homem não suporta esse tipo de desprezo. Por isso que ele corre atrás, por isso que ele insiste tanto, por isso que ele muda completamente a maneira de tratar você. É por isso que você tem que aprender urgentemente, minha linda, a fazer exatamente o que eu vou ensinar a você agora, aqui nesse vídeo. A primeira coisa para você fazer um homem correr atrás, começar a pensar diferente, te tratar como uma mulher de qualidade, de alto valor, é você parar de focar nele. O foco não é mais o homem. O foco agora é em você mesma. Quando você foca na tua vida, você tem um ganho tremendo. Você tem uma diferença de vida, uma qualidade de vida tremenda. E aí, enquanto você perdia tempo, quanto a maioria das mulheres fazem, e você também fazia, perdendo tempo pensando nele, porque eu quero ele comer na minha mão, porque eu quero ele desesperado atrás de mim, porque eu quero me vingar, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, você perde muito tempo fazendo isso. Aí você perde das 24 horas, no mínimo, umas 22 pensando no cara, porque até sonha com o cara. Então, parou, foca em você. Qual é a prioridade da minha vida? O meu corpíteo, a minha inteligência, a minha mente, a minha alma, a minha agenda de negócios, de trabalhos, de crescimento. Estudar aqui com o Jober. Então, a gente começa a perceber que, quando você faz isso, sem querer, já querendo, você acaba desprezando o homem. Desprezando. Por quê? Não estou focando. Esse tempo que eu estava stalkeando, curtindo coisas, correndo atrás, comentando, colocando ele num pedestal, é tempo que eu estou cuidando da minha vida. Esse homem percebe isso. Ela anda diferente. Ela não está apagando o pau. Alguma coisa está acontecendo. Não sei. Deixa quieto. Segundo passo é você prestar bem atenção que você tem que criar esse tipo de saudades num homem. Jober, mas como é que eu crio saudades? Meu amor, como é que a gente cria saudade? Como que o cara deixa você ansiosa? Você já pensou que o homem é experto em deixar uma mulher com saudades, uma mulher no vácuo, uma mulher sem saber o que está acontecendo, uma mulher perguntando, cara, mas aí já mandei mensagem, ele não me responde, e faz dois dias que não me liga, desde domingo que ele não fala comigo. Por quê? Porque o homem sabe gerar saudades na mulher, sabe fazê-la vir para a mão dele. E por que a mulher não consegue fazer isso? Primeiro porque não é minha aluna no Clube Mulheres de Ferro, ou no Mulheres de Sucesso. Os minks estão aqui embaixo. Segundo ponto, porque fica distraída e não vê o vídeo até o final. Então vem cá comigo que eu te explico. Tá? Olha só. Como que eu crio saudades? Você simplesmente, quando está com esse homem, você é maravilhosa. Quando você está com esse homem, você é incrível, você não traz problemas, você não discute, você não fica com crisezinhas de ciúme, você simplesmente está vivendo aquele momento. E aquele momento será histórico na vida dele. Entende? Porque eu estou fazendo ele se apegar, viciar, querer mais a minha presença. Então é incrível quando essa mulher está comigo. Agora, quando essa mulher não está comigo, ela não fica me procurando e mandando mensagem todo dia. Ela não fica curtindo as minhas coisas, estanqueando a minha vida. Ela, às vezes, diz para mim, ai, já respondo. E não responde. Às vezes, eu vou marcar uma coisa com ela, ela fala, tá, vou dar uma olhadinha e depois eu confirmo. E não volta a confirmar nada. Ai, Júlio, você está me ensinando a ser mal? Não é mal, filha. Estou te ensinando a mostrar para ele que você faz falta, que ele não é prioridade, assim como os homens fazem na grande maioria das vezes. Claro e evidente que você não vai ser sempre assim, truculenta, dizendo não e deixando com saudades. Você vai, às vezes, dizer para ele, olha, como é que está? Tudo bem? Só um pouquinho, já respondo. E dá uma meia hora, uma hora e aí responde. Às outras vezes, você vai responder rápido. Então, você vai deixando ele naquele magnetismo da falta que sente de você. Então, é importante você lembrar que é preciso você ignorar, mas com classe, mantendo-se neutra, nem sendo grosseira e nem sendo dada e jogada demais. Então, aqui está o grande segredo. Você manter um equilíbrio. Tipo assim, às vezes, quando o cara te convidar, fala, cara, eu adoraria sair contigo, mas na sexta-feira eu já tenho compromisso. Caraca! Ou seja, não é aquela garota que larga qualquer compromisso para ficar comigo. Ah, mas não dá para, de repente, se dar um jeitinho, assim, meu, se você tivesse me falado antes, aliás, o te falado antes, você pode usar também, também, quando você for convidada. meu lindo, o cara te convidou tarde, você vai aceitar? Claro que não. Meu, se você tivesse falado uma horinha antes, eu até dava um jeito, mas agora, o cara faz uns 15 minutos que eu combinei para sair. Toma, distraído. É aqui que você pega ele. É aqui que você ignora com classe. Porque eu não sou mulher de ser a última da agenda. Eu não sou mulher de ser convidado faltando uma horinha para o evento. eu não sou mulher para o cara pegar ali na listinha dele a chamar lá a pobrezinha, a coitadinha, a mais feinha da fila. Não. Ele não é o rei da batata doce. Tu para com isso. Outra coisa que eu vou falar para você, não estou te entendendo. Por que até agora o seu dedinho nervoso não clicou ali para se inscrever no canal? Eu preciso tanto de você. Quer dizer, as pessoas que gostam de você, que trabalham para você, que gostam de você, você não dá moral. Agora, as calças caídas que te fazem sofrer, dando bronca. Obrigado por se inscrever no canal. Eu preciso muito do carinho de vocês. Quem puder compartilhar, quem puder comentar, tudo, eu estou agradecendo, porque é muito importante. Aqui, quando você já ignorou esse cara no talento, quando ele já começou a perceber que alguma coisa está errada no reino dele, aí você vai entrar no próximo passo. Que esse próximo passo é sumir por um tempo. Você não precisa ficar o tempo todo respondendo. dá uma sumida, dá uma sumida. Não é um contato zero, é sumir mesmo. Sabe? Uma sumida. Ah, Jôber, quanto tempo? O tempo necessário em cada relacionamento. Vou sumir uma semana, vou sumir uns dois dias. Sabe? Também não vai enlouquecer e sumir para sempre. Daí é outra história. Vamos dar uma sumida para ver o quanto eu estou fazendo falta. O quanto isso está acontecendo ou não. E aí vem aquela desculpa que nenhum homem fala. Ai, cara, aconteceu uns pau brema na minha vida e eu tive que resolver e nem deu tempo e não queria te incomodar. Pronto. E volta no maior cara de pau. E aí, lindo, o que você está fazendo? Como é que você está? Ai, sumida. É, realmente eu estava. Está todo mundo me falando. Mas aconteceu uns pau brema, E deixa rolar. Para quê? Para que ele sinta que você não é igual a vizinha que é desesperada, enlouquecida, que fica toda hora lá pagando pau para o cara. Ai, mas a vizinha consegue. Consegue o quê? Ser mamitinha? Consegue ser lanchinho? Consegue ser usada? Não, meu amor. Não, Julinha. Você não. Bonita da minha vida. Você é um outro nível. Você não está aqui para esse tipo de coisa, filha. Então, começa a tratar dessa forma. E outro detalhe que muita mulher esquece é trate ele como um amigo. Você quer ver um homem não suportar uma situação, um homem ficar desesperado, enlouquecido e correr atrás de uma mulher é quando ele percebe que ele entrou na filhinha do amigo, na tal boy zone, né? Na friend zone, melhor dizendo. Quando ele está ali naquela friend zone, na zona de amigo e tal. Mas como assim? Claro, se trabalha na mesma empresa eu vou tratar o Betinho, o Sandrinho, o Malamado, o Mela Cueca e o Dagoberto tudo da mesma nível. Não tem que ficar. Ele não é especial. Ele não tem trescoquinho, filha. Tem que botar ele lá no lugar dele. Ah, mas está namorando. Aí é outra coisa. Agora, ficante ou não ficante é tudo na mesma régua. Por quê? Porque não tem o relacionamento. Eu não tenho obrigação de dar exclusividade. Eu não tenho obrigação de dar satisfação. É meu amigo. Mesmo que tenha um descolorido a mais. Aí você faz ele se sentir mais chato, inseguro, com medo. Isso deixa o homem inseguro, apavorado, desesperado. Você precisa saber colocar o homem no lugar dele. Fazer com que ele perceba que não é especial. Toda vez que cedo demais você coloca um homem como um cara especial na tua vida, aí esse cara vai se aproveitar e fazer você tomar na tua tarraqueta. Vai te usar, vai bater tarde da noite na sua casa, não vai te parabenizar pelas coisas boas que você fez na vida, não vai se preocupar com os teus projetos, se você amanhã de manhã vai ter um desfile importante e ele nem está aí, se você vai ter um negócio importante, ele vai para show sozinho, não te convida, vai ficar com as outras e você, fia, só chorando embaixo dos cobertores. E outra coisa muito importante, um passo fundamental, meu amor, é que você tem que deixar para esse cara bem claro, não estou pronta ainda. Use essa frase, é fundamental, nós homens usamos o tempo todo com as mulheres e o tempo todo estamos fazendo as mulheres chorar e sofrer, que é o tal do eu não estou pronta ainda. Então, quando o cara vier com aquele mimimi, aquele xalala, aquele groove na tua orelha, você vai dizer, cara, muito lindinho você, nossa, é muito fofinho, estou adorando te conhecer, estou adorando sair com você, mas olha, vou ser bem sincero, não crie expectativas, porque eu não estou pronta ainda para um relacionamento. Aliás, eu nem estava pensando, só estou dando uma oportunidade para te conhecer melhor. Quem sabe, posso mudar de ideia, mas nesse momento, eu não quero ser maldosa com você. Eu não estou pronta. Estou pronta. Coitados do menino, gente, maldade. Mas aí, o que você faz? Você faz com que ele não suporte este tipo de desprezo e corra atrás de você. Mas olha, tem um que dói tanto quanto, que é, eu acho você um amor mas. Cara, quando vem o mas, o homem já fica todo desconjuntado por dentro. Porque o mas é, cara, mas você não sei o que, mas eu te vejo como amigo, mas você é um irmãozinho. Então, cara, eu acho você um amorzinho, acho você um fofo, acho você um carinhozinho. Mas assim, vou ser sincera, eu não sei, vou pensar, eu não sei se eu quero, eu não estou procurando relacionamento, ainda estou esquecendo o meu ex. Aproveite para fazer esses passos e começar a fazer com que o homem sinta-se ele desprezado, sinta-se ele inseguro. Tá bom? Nota tudo que eu te falei, faça a partir de agora na tua vida e eu tenho certeza que isso vai mudar o destino de todos os teus relacionamentos para melhor. Meu nome é Jôber Albuquerque, vem comigo no caminho e te explico. Um grande beijo, amor e paz. é isso. É isso.